... Ai, o que você quer? ... O que é, minha filha, que você quer? Pipi! O que você quer? Hã? É o que você quer? Pipi! Pipi! Piaba, o que você quer, minha filha? Fala pra mamãe o que você quer, o que você quer? Hã? É o que? Bebeu minha água, Pipi! É? Você que bebeu minha água, Pipi!